Comunidade Aldeia Borrosuco de Lorviqueque, que se constrói ponte Ijemota-Aitana ou Mota-Cau-Hó. Comunidade Vasco-Ramos-Ateten, Mota-Aitana, no Mota-Cau-Hó, e a tempo Udã dificulta o movimento Comunidade Nian, também a autoridade de posto administrativo Lá Cluta, ato apresenta pedido de construção de ponte Iragne, que facilita a circulação Comunidade Nian. Comunidade Nian, Mota-Cau-Hó, comunidade Nian, Mota-Cau-Hó. Comunidade Nian, Mota-Cau-Hó, 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 e comunidade Nian, Mota-Cau-Hó. Administrador posto Lá Cluta, Pascoal Gama Martins, informa, Nenha parte apresenta o pedido de construção de ponte, mas depende da decisão de obras públicas. Automaticamente, quando isso é o dano, não é o produto mais mercado. Nós temos a autoridade posto administrativo Lá Cluta, que é o nosso nome, para o ensinar o plano, e o plano, o plano, do Ponte-Iha Mota-Cau-Hó, se facilita a comunidade Iha-Aria, Luján-Rai-Kuag, Suku-Ahíc, o comunidade Aldea Boru, Quaze, o total Umacain, Atos Lima, Lima Nulu, Resin Lima, o população Rihunrua, Atos Ida. O Sibikeke, Basilio Carvalho, RTTL.